Também foi lançado hoje em Sorocaba o botão do pânico, um aplicativo que pretende ajudar mulheres a denunciar o descumprimento de medidas protetivas. Ele é capaz de enviar para a guarda municipal até o som ambiente do local onde está o suposto agressor. Quem explica pra gente é a repórter Amanda Campos. O botão funciona assim. Mulheres em situação de violência doméstica, já sob medida protetiva, acionam o dispositivo do celular caso o agressor descumpra a ordem judicial e em poucos minutos um guarda civil vai ao endereço dela averiguar a situação. Parece simples, né? Mas o projeto é bastante complexo e foi desenvolvido por meio de uma equipe de tecnologia da informação da prefeitura. Sentamos com a nossa equipe de TI e resolvemos fazer o desenvolvimento interno com toda essa preocupação, com toda essa segurança para que a mulher falasse com uma única pessoa que seria uma psicóloga, todas as informações seriam armazenadas, rigorosamente guardadas, sem acesso por outra pessoa e a guarda municipal receberia as informações necessárias. Daqui para frente, em todos os casos de ordem judicial de proteção à mulher, a nossa guarda municipal, nosso centro de controle operacional com os computadores e uma priorização no atendimento, a viatura mais próxima será acionada em poucos minutos e vai chegar à residência ou mesmo ao local, qualquer local que seja. Ao acionar o botão, o chamado vai direto para o centro de operações e inteligência da guarda. Enquanto isso, o dispositivo capta imagens e até som do local onde a vítima está. Essa captação de som e imagem é fundamental para a prova. Você não pode fazer nada dentro de um processo judicial se não houver prova. Nós trabalhamos com a estrita legalidade. Portanto, é claro que a alegação da vítima é um elemento importante, mas por si só não basta. É necessário essa prova. E esse instrumento, esse botão do pânico, irá nos apresentar essa prova. Hoje, só em Sorocaba, são emitidas pela DDM e pelo Ministério Público de 30 a 40 medidas protetivas todos os meses. A ferramenta pretende ajudar a combater a violência doméstica na cidade. Esse aplicativo vai permitir que as mulheres que têm medida protetiva garantida, concedida pelo juízo da violência doméstica, elas vão poder se cadastrar nesse aplicativo através do Serem, Centro de Referência da Mulher, e após o cadastramento, elas podem acionar esse aplicativo caso venham a ser agredidas, ameaçadas. Nós temos hoje uma estrutura de aproximadamente 8 a 14 viaturas diárias que todos estarão aí dispostos e preparados para esse serviço.